Olá, canal Jaqueline Roberta! Estou saindo agora de Rio Preto, rumo a Mirassol, para assistir o jogo do Santos, independente do resultado, porque quem mora aqui no interior sabe que é bem difícil o Santos vir aqui na região, então estou levando minha camisa para me colocar lá na hora do jogo. Está bastante calor, espero que não chova, se chover que seja uma chuvinha bem amena, que não comprometa o espetáculo. E é isso, vai ter vlog, eu vou gravar tudo para vocês. Gente, eu estou perdida, não sei onde entra. Galera, acabei de chegar, está mó barulho. Gravando aqui para vocês. Acabou de começar, cheguei a alguns segundinhos atrasada. Nossa, o Papa da Vila lá, olha. Galera, o Santos já teve duas chances praticamente. Agora o João Paulo está lá enroscado, mas o Santos imprimiu. O Paulo é o Manzema agora. Carilão aqui, olha. Santos! Olha o carinho aqui. Vocês sabem que ele manda recuar? O Santos descolou um escanteio aqui, gente. Vamos ver. Estava tampando a área do João. Proxima a jogada. Vamos ganhar, Santos! Vai, 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 vai! 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 Tá um jogo bem lá em cá, viu, gente? Galera, já até prendi o cabelo. Não sei se vai estar dando pra me escutar. Começo do jogo. O Santos teve chances. Muito escabanado na finalização. Mirassol dominou. O Mirassol dominou. Desarma muito bem o time do Mirassol. Meio campo do Santos não marca nem consulta, não marca aula, não marca nada. O Santos não está terminando o primeiro tempo. Terminando aqui o primeiro tempo. Terminando aqui o primeiro tempo. Com a torcida mística. A torcida, a maior parte do Santos está lá do lado ainda. Mas eu não fui lá não, porque eu estou sozinha aqui. Eu preferi vir em uma área mais elegante. O Santos toma contra-ataque toda hora. Assim, pra mim o melhor do jogo foi o Bauerman. Mesmo a gente tomando tudo isso de gols. O melhor do primeiro tempo, o Bauerman disparado. Mas sim, ele fez o que ele podia, gente. Não podia nada mais que isso. O Carilli estava incomodado. Conversou bastante com o Marcos Leonardo. A bola não chega no Marcos Leonardo. Quando chega, não tem ninguém pra ajudar ele. O Lucas Pires é diferenciado, mas não acho que é o melhor jogo dele hoje. No primeiro tempo da galera. Olha lá, ele partiu, vai cruzar. O Mirassol desarma muito bem, pega a rebote. Carilho aqui. Ai, ai, puxei, gente. Tô com a máscara, tá? O Carilho aqui bem pensativo. Olha lá, o Santos se perde quando chega. O Mirassol fecha bem. Olha lá. Olha como o Mirassol vem colocado. O Felipe Jones aqui, ó. Tá muito mal. O Marcos biliyor? Olha lá, galera. fazer alguma coisa, não deu conta só no comecinho do primeiro tempo que o Santos impôs alguma coisa depois foi ladeira abaixo é sobre isso, gente galera, a Sandri urgente pro segundo tempo tipo assim, marcação péssima, o Santos não marca não marca, não marca, tô repetindo o Santos já é muito real o Sandri tem que ficar se o Carilli continuar vai ter que ser três zagueiros agora Deus vai colocar o Sandri em nome de Jesus gente, se o Sandri não equilibrar esse meio de campo ninguém poderá mais salvar o Santos vamos ver o Sandri, né? seu preferido segundo tempo começou, gente é sobre vamos ver o que vai virar nenhuma luz tá boa aqui pra mim tô descabelada colocou o Sandri, o Camacho e o Lucas Braga saiu Felipe e Jonathan o Batistão do Balheiro gente, mas o jogo equilibrou um absurdo no segundo tempo só da Santos primeiro tempo foi do Mirassol segundo é do Santos a bola tá lá mas depois que o Sandri entrou as trocas surtiram efeito gente o Sandri no meio de campo acaba aquela bagunça da outra qualidade segundo tempo é do Santos por enquanto vai com o Partido Leonardo eu tô aqui falando e coisa ao mesmo tempo gente galera, o segundo gol aqui o João Paulo veio comemorar com o Carilli o João Paulo veio comemorar com o Carilli o senhor que tava aqui do meu lado falou que ia ter o gol galera o jogo terminou agora primeiro tempo todo do Mirassol segundo tempo com as alterações do Carilli o Santos se comportou bem o Marcos Leonardo perdeu chances mas dos 30 minutos em diante do segundo tempo é o Mirassol colocou uma pressãozinha sentou uma falta um joguinho mais sujo aí o Santos não conseguiu ser efetivo mas assim ficou perto do empate que está da vitória Sandri não dá pra sair do time não dá um time sem o Sandri não dá galera muito bom mesmo quando ele entra ele muda tudo estou aqui num cantinho porque tem bastante gente saindo e é isso estou feliz porque o Santos veio aqui pra minha cidade triste pela derrota mas no segundo tempo se comportou bem mas no segundo tempo o o o